Mais uma atualização sobre a SAF. Antes, me segue no Maisinho se você estiver no TikTok. E se você estiver no YouTube, curte e se inscreve. Se tudo correr bem, a negociação deve estar concluída até meados de julho. Os detalhes finais da compra do Vasco pela 777 Partners têm relação com o licenciamento de marca e também a questão de lojas oficiais para quem vai ficar com essa parcela da receita, que não é uma parcela muito alta, mas é algo que pode manter o clube associativo sobrevivendo. E a 777 terá direito a explorar tudo o que é referente ao futebol. Já o clube associativo terá direito a explorar outras modalidades esportivas, outros fornecedores de material também para gerar receita. Então, esses últimos detalhes da compra da SAF e do Vasco que estão sendo discutidos constantemente dentro do clube pode ter uma solução já amanhã com a chegada da proposta vinculante da 777 Partners. Passado isso, essa proposta seria levada à comissão do Conselho Deliberativo que vai analisar o contrato e, se aprovado, dando parecer favorável, vai para a votação do Conselho Deliberativo e depois para a GE dos sócios para a decisão final de aprovação ou não da proposta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho